Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Um homem foi roubado na madrugada de hoje, aqui no centro da cidade. Olha só, ele contou para os militares que a vítima caminhava no trecho da Marichal de Odor com a Santa Catarina. Nesse momento ele foi abordado por dois rapazes. Um deles puxou a bolsa que ele carregava e deu um empurrão nele. A vítima caiu com o celular, mas o aparelho acabou sendo furtado por um dos suspeitos. Em seguida, gente, os criminosos fugiram. Esses aí até agora também não temos novidades sobre a localização deles. É difícil, hein, gente? Olha só a plantoria!